Boa noite, meu achado arqueólogo fóssil. Que isso, mina? Me chamando de velha. Vai se fuder, porra. Achado arqueólogo. Que merda é essa? Eu tô nova ainda. Eu tô na flor da juventude. Saindo, eu tô nova. Graças a Deus. Eu quero. Piru. Alerquina. Demônio. Alerquina. Que enrola muito, meu amor. Eu tô tentando não entrar nessa merda. Vai se fuder. Tô tentando entrar na merda. Que enrola muito o quê? Eu tô tentando entrar, porra. Eu não vou mostrar a coisa tentando entrar, não. Hoje eu não tô com paciência. Pra vir. Hoje eu não tô com paciência pra vir. Ah, pra xixa. Algo tão doce, seu filho nasceu. Eu quero meu papai. Quero do papai. E eu quero pensão agora, porque eu tô querendo divórcio. Com o tamanho dessa cabeça aí, você tem que falar que seu filho é meu? Ah, seu seu filho sim, bora. Me dá o dinheiro pra comprar comida e comprar fralda. Papai, meu pia céu, você vai ser processado, viu? Você vai ser processado, você vai preço. Você vai preço, papai. Vai se fuder. Sai daqui, bebê filhado. Vai tomar no teu cu. Eu sou médico. E você aqui? Ah, você. Eu sou o vice-diretor. E você é o quê? Infineiro, médico. Eu sou o dono. Pra prestarem aqui dentro do hospital. Ah, você é o dono do hospital. Qual o seu nome? Eu vou demitir. Começar a demitir na rapaziada que não tá fazendo serviço. Começa por essa aqui, ó. De cabelo rosa. Oh, bebê. Olha essa moça aqui atrás de mim. Conteste vocês, eu vou fazer uma reunião com todo mundo, com todo o corpo de medicina. E eu quero saber que se vocês estão atualizados, quem não estiver atualizado vai ser mandado pra casa, por causa do coronavírus. Concordo, concordo. Tá bom? Você, é, você faz parte do grupo de risco, hein? Não, não pode não, hein? Eu tô, eu tenho humanidade. Não, todos têm, mas você é bebê. Quanto mais jovem, melhor. Quem é velho vai morrer. Entendi. Quem é velho vai morrer com o seu policial. Manda o PayPal aí, doutor, pra eu te pagar aí. 4,5,5. 4,5,5 o PayPal aí da doutora. Pode mandar o tratamento. Agora vamos fazer um tratamento. Ih, menina, é longe, hein? Isso aqui é helicóptero. Eu tenho que pegar meu bom helicóptero ali. Eita, agora sim que ficou interessante aqui. Agora eu gostei. Muito tempo que eu não ando aqui no helicóptero. Foi aqui? Foi aqui. Vai, vai, vai. Não, 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 não. Eita, eita. Eita, eita. Mulher. Aqui, aqui. Puta que pariu. Foi só num só. Bebê morto. Puta que pariu. Misericórdia. Eu não consegui subir. Eu vou cair. Eu vou cair na cachoeira. Eu vou cair na cachoeira que nem um cara que me chamou. Mulher, o meu filho tá aqui. Olha o corpo dele, caralho. E se a filha tá na arroz que eu sofrendo. Por que você tá morrendo aqui? Como é que o meu filho foi parar aqui, porra? Ela falou que foi você. Que ela tinha que vir aqui. Não é porra não, mulher maluca. Meu filho, cuidado. Gente, eu vou encaminhar essa criança. Eu vou encaminhar essa criança direto pro juiz. Pra ela ser o conselho do teu olhar. Você fala direito com o meu filho, porra. Mulher, essa mulher vai ficar aí. Fica aí, deixa eu sair. Eu quero a distância dela. Vai, deixa ela morrer. Cadê o helicóptero? Cadê o helicóptero? A mulher vai tomar um agente, desgraçada. Ela roubou o helicóptero. Ela roubou nosso helicóptero. Ai! O que é isso? Para de gritar. Puta que para, mulher gritando. Ai, não acredito não. Ô, criança, o que você tava fazendo pra cá sozinha, essas horas? Não é da sua conta. Ela vai cuidar da sua vida, do seu direito. Você tá abusada, eu vou te encaminhar direto pro juízo. Se chama juiz aqui, você vai ir pro orfanato. Orfanato é o caralho, sua puta. Vai se foder. Não, foi advogada de merda que você é. Eu sou advogada, eu vou te encaminhar pro juizado de menores. Encaminhar pra casa do caralho, sua puta. Vai se foder. Vai explodir. Vai explodir, vai explodir, vai explodir. Puta que pariu. Não acredito não, eu não acredito não. Eu não acredito não. Demitiu essa porra aí. Tá domitida, tá domitida. Puta que pariu. Não acredito que você vive aqui não, nossa merda, né? Ai, gente, o que aconteceu? O que aconteceu é que você é uma alatara do caralho. Ele sabe pilotar um helicóptero, porra. Que isso? Acabou com os helicópteros. Pera aí, já tá vindo outro. Vai ficar toda a corporação aqui. Vai ficar todo o hospital. Vai ficar... Não, gente, duas pessoas vão ter que ficar. Duas pessoas vão ter que ficar, você sabe. Já tá acabando já com os helicópteros. Que o bebê fica o caralho. Você que é incompetente, que vem aqui e explodir no helicóptero. Meu amor, eu sou enfermeira, sua prioridade. Que enfermeira o quê? Eu sou médico. Eu sou médica, o quê? Eu que mando. Tu não sabe nem trocar essa fraude. Eu sou médico. Eu sei muito mais que você, que fez cursinho no cenário que eu fiz na Harvard. Você é uma vagabunda. Vai se fuder. Vai tomar no teu co... Ai, não pode ter bebê, não. Pode ter bebê, não. É emancipado, já? Você é emancipado. Então, pronto, já pode apanhar na rua. Vai despedir, vai despedir também. Vai despedir também. Oi. Vai despedir. Muito boa. Ai. Então, então, cai aqui. Ai. 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 Ô, bebê, pega sua mãe no colo. Vamos embora. Que mãe no colo? Eu não sei. Eu não sei. De qualquer jeito. Mano, ela não é minha mãe. Ela não está presa. Ai, ela disse que era sua mãe. Ai, você vai acreditar qualquer puta. Vai se fuder, meu Deus. Vai, vai despedir. Vai despedir. Vai despedir. Vai despedir. Vai despedir. Vai despedir. Meu Deus. Vai despedir. Vai despedir de novo. É derda. Vai morrer. Está tomando. Ai. Eu só não entendi o que essa criança estava fazendo sozinha naquela cachoeira nessas horas da noite. Eu sou mágico, pode dizer agora. Até acontece que eu sou mágico. Tá, beijando. Eu sou profissional competente e o controle desse advogado é o chefe de cadeia em noite. E, criança, me respeite. Eu já te mando para o juizado de menores. Você vai ficar presa lá no conselho tutelar. Manda para o juizado da vaca da tua mãe. É, criança, eu vou te processar. Eu vou te processar. É, processa quem, louco, vai. Você não sabe nada de amor. Tem que pegar a mão dessa criança, enxergar na merdinha e passar no livro. Você não conseguiu nem o príncipe. O príncipe encantado. Como é que é o meu nome? O pequeno príncipe. Não é o que é, hein? Cabum. Não sabe nem o pequeno príncipe. Oxi, esse passeio de helicóptero foi só. Puta que pariu. Ah, te amei.